A sensação é muito boa de vitória. O time do Benfica é muito bom, todo mundo está falando que era campeão. Nós fomos e ganhamos dele, muito legal. Espero que nós joguem bem e consigamos sair com os três pontos. Foi um jogo difícil, eles marcaram um golo e depois puseram-se lá atrás à defesa, foram perdendo tempo, mas nós tivemos sempre a carregar, mas não conseguimos fazer o golo. E amanhã temos o jogo contra a Roma e temos que ganhar para passar.